O ministro dos transportes, Renan Filho, esteve hoje de manhã, dia 27 de junho de 2023, no trevo do Baden-Furt, onde está sendo construído um viaduto que faz parte das obras de duplicação da BR-470. Ele veio para Blumenau justamente para falar sobre o avanço dessa importante obra para o Vale do Itajaí e concedeu uma entrevista coletiva falando sobre quais são os planos e os investimentos do governo para concluir essa tão importante obra viária no estado de Santa Catarina. É importante que todos os esforços sejam concentrados para que essa obra possa ser entregue. Tem trechos perigosos. Eu fiz questão de vir numa van ao lado da vice-governadora, do senador Espiridião, da deputada Ana Paula, do deputado Chiodini, do secretário de Infraestrutura do Estado, para que a gente possa observar toda essa obra tão importante, essa ligação aqui para o escoamento da produção do sul do Brasil, especialmente Santa Catarina, e vamos entregar. Não temos mais dificuldades insuperáveis, porque essas adivinham da falta de recursos. Os recursos agora estão sendo disponibilizados. O ano passado, o governo federal aplicou aqui em Santa Catarina apenas 264 milhões de reais. Esse ano já tem alocado 1 bilhão e 400 milhões. Pode chegar a 1 bilhão e meio. Isso será cinco vezes mais recursos. É a demonstração do presidente Lula pelo fortalecimento dos investimentos no país. E no Estado de Santa Catarina, certamente, isso vai significar ganho de competitividade. O fim de um período em que as obras se arrastaram, que houve um grande jogo de empurra e ninguém sabia direito qual era a responsabilidade. Mas o fato é que, ao longo dos últimos anos, o Brasil foi o país que menos investiu no mundo entre as economias relevantes. Isso cobrou um preço caro. Mas agora, prefeito, nós vamos avançar com essas obras e, logo mais, eu estou à sua disposição para que a gente possa olhar essa necessidade de uma passagem subterrânea para permitir que os bairros da cidade possam ter uma conexão mais fluida sem sofrer o impacto direto do isolamento que causa a duplicação de uma BR no trecho urbano de uma grande cidade. O senhor percorreu de carro. A proposta da ação e a segurança, até porque os motoristas, principalmente, a noite, vivem com dificuldades aqui. Tem que melhorar. Eu vinha conversando isso com o superintendente do DENIT e eu fiz a mesma observação que você fez. O fato é que, quando você contrata uma empresa de engenharia para fazer uma obra, você tem um nível de sinalização no contrato. Esse nível nem sempre é adequado à necessidade de regiões específicas como essa. Mas eu vou começar aqui com o superintendente para verificarmos legalmente, porque isso nem é questão financeira, isso é relativamente barato, mas é que não é incluído no contrato, porque o contrato prevê que a obra vai andar dentro do cronograma físico financeiro. Deveria ser o quê? Quatro anos. Essa obra já está a mais de dez em obra. Então, você imagina o desgaste que gera você ter que sinalizar durante todo esse período uma obra dessa natureza, com os declives e os aclives que essa rodovia tem, com a carga que ela transporta aos portos. É muito importante melhorar a sinalização para garantir mais segurança para as pessoas. Eu fiz a mesma observação e vamos trabalhar dentro das limitações que o contrato tem para tentar melhorar. Ministro, as desapropriações ao longo da rodovia, isso é um grande problema e um custo muito alto. Há previsão também para essas desapropriações serem feitas para continuar a obra? Não é problema. A desapropriação é um desafio. Tem o dinheiro, que é um desafio, mas esse não é o principal. O principal é articular os esforços com a Prefeitura e com o Governo do Estado para dialogar com a sociedade, para evitar judicialização, paralisação de obra. Então, esse trecho urbano tem um desafio considerável, que é a questão das desapropriações e também a relocação da rede da tubulação de gás da SC Gás. Aqui a gente tem esses dois desafios, não problemas. São desafios que nós vamos ter que enfrentar. Fazer obra é isso mesmo. É uma luta todo dia, mas quem conhece da realidade, e aqui nós temos engenheiros experientes, a Prefeitura conhece bem, o Governo do Estado também, e o Governo Federal sabe bem o que fazer. Tendo os recursos, diálogo com a sociedade e o trabalho coletivo, certamente nós vamos avançar e a ideia é terminarmos esses 35 quilômetros aí, até o ano de 25, mas certamente dentro do governo. O superintendente disse que eu fui mais arrojado até do que ele, mas o meu papel é ser mais arrojado do que o superintendente mesmo. Aliás, o presidente determinou a mim que nós não tenhamos mais nenhuma obra parada no Brasil e deu as condições. Não é determinar colocar as obras para andar sem dar as condições. É, fez isso dando as condições. Então, por isso eu estou aqui. E eu queria fazer um agradecimento a todos do Estado de Santa Catarina pela recepção, pela compreensão da importância dessas grandes obras e que a gente está vivendo um outro momento. Eu vinha lendo agora na van que hoje, Ana, saiu a ata do COPOM, o Banco Central dizendo que vai baixar juros, que a economia brasileira está crescendo acima da média, que as tarefas feitas para o equilíbrio fiscal já permitem que o Brasil vislumbre num futuro próximo a redução das taxas de juros. Isso vai botar a economia para crescer mais. Se a economia crescer mais, vai gerar mais emprego. Se tiver mais emprego, as pessoas vão comprar mais. Comprando mais, aumenta a arrecadação das prefeituras, dos governos dos Estados e da União. E isso vai se reverter em mais obra, que gera mais emprego e mais competitividade. É assim que gira o ciclo virtuoso da economia. É isso que está acontecendo depois do retorno do presidente Lula à presidência da República. Ministro, indo um pouco mais além, como é que está o olhar do Ministério dos Transportes em relação a essa rodovia tão importante para a economia de Santa Catarina e do Brasil? Um sonho também do catarinense é a duplicação da BR-470, muito além desses 70 quilômetros, até o Alto Vale do Itajaí. Como é que está o olhar do Ministério em relação a esse assunto? Olha, eu fico muito feliz de ver o catarinense sonhando em ter mais do que o que estava há muito tempo aí parado. As pessoas estavam querendo que a gente retomasse as obras. As obras agora retomadas com mais recursos, queria dizer ao prefeito aqui que três obras aqui do Estado de Santa Catarina estão entre as cinco que mais medem obra no Brasil no momento. Isso significa dizer que com a retomada das obras, as pessoas começam a sonhar mais rápido. A esperança está de volta. Isso garante que a gente imagine, poxa, já que está andando esse trecho que estava parado, quem sabe a gente possa fazer outros 70 quilômetros, mas não em 10, 12, 15 anos, que isso não tem sentido. Então nós estamos discutindo dois caminhos. Um caminho com o fortalecimento dos investimentos públicos e um outro caminho que é a concessão à iniciativa privada, porque o somatório desses esforços vai levar a infraestrutura brasileira para um patamar mais próximo do que a gente precisa. A gente tem uma infraestrutura aquém das necessidades da nossa economia. Precisamos avançar e evoluir, dar sequência a esse investimento de Indaial para frente, a Rio do Sul. É certamente uma tarefa que o Estado de Santa Catarina e que o Brasil vai precisar seguir. Então mesmo que o sonho aí se concretize em 25, a gente vê a duplicação até aqui da BR-470, tem planos para então continuar para o Alto Vale, essa duplicação, dar prolongamento? Temos planos com recursos públicos e com um modelo de concessão que está em estudo. Eu tenho conversado com o governo do Estado, nós vamos apresentar um modelo que a gente acha ótimo para Santa Catarina, capaz de levantar entre 12 e 15 bilhões de reais em novos investimentos, com a operação privada das rodovias, a exemplo do que fez São Paulo, a exemplo do que está fazendo o Paraná e a exemplo do que faz o mundo inteiro. Porque os Estados mais potentes economicamente, que produzem carga mais relevante, que tem portos que precisam exportar, que colaboram na importação, eles precisam modernizar a sua infraestrutura, além das possibilidades dos recursos públicos. Esse é que é o desafio que nós vamos cumprir e eu acredito que estamos em um bom caminho. Mas o bom momento é que nós retomamos todas as obras e estamos vivendo um novo momento. Isso já nos dá vontade até de fazer mais coisas. Veja como são as coisas. A gente começa a fazer um pouco e a gente percebe que dá para fazer mais. Isso é muito legal. Prefeito Mário, e a importância dessa visita hoje e a urgência que Blumenau tem por essas obras? Bom, primeiro, todo o Vale Europeu, o Vale do Itajaí, tem urgência na duplicação da BR-470. Eu acho que a presença do ministro aqui, acompanhado dos deputados federais, deputados estaduais, secretário de Infraestrutura do Estado, demonstra a visão clara de que nós precisamos alavancar essa ação. E aqui os números apresentados nos dão a certeza de que vamos ter esse resultado. E acreditamos que vamos poder entregar isso para a comunidade nessa rodovia que, infelizmente, ceifou muitas vidas ao longo dessa história. E é o que nós queremos evitar, ceifar vidas dos cidadãos da nossa cidade e de todo o Vale Europeu. E, claro, aqui destacando, ministro, parabenizar pela visão de que a gente possa sonhar adiante, porque é importante que a gente veja essa rodovia como uma ligação importante de transporte de valores, da produção agrícola do oeste, também passando por aqui, chegando aos nossos portes. E esse caminho precisa se manter firme e o projeto de ampliação disso, ou concessão, sem dúvida, é fundamental para nós. A deputada Ana Paula, o deputado Cheldini, os outros deputados aqui conhecem a importância da infraestrutura para essa região. Obrigado pela visita. Eu acho que nós, aqui, enquanto região, estamos ansiosos pela entrega dessas e outras obras aqui para a região.